Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a gravar esse vlog. Estou aqui com o meu esposo, que vocês dizem que ele nunca aparece. A Sara. Oi Sara. Oi. Coloca o braço. Eu estou aqui. Então coloca o braço. Eu estou aqui. Então a gente vai para a igreja. A gente vai para a igreja, Clara. Oi. Então nós vamos a um evento hoje, que é o dia do evangélico aqui na nossa cidade. E a gente vai levar vocês conosco. Agora é quase seis e meia da tarde. Vamos lá. A Estrela. A Estrela. A Estrela. Jesus, amém Jesus, Jesus Amém 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 Jesus Jesus Amém Amém Jesus Amém Deus Amém Amém Am dedo Amém Amém O que é isso? O que é isso? O que é isso? É verdade. Gente, espero que o som esteja bom. Eu tô aqui no shoppingzinho aqui na frente do local do evento. Meu esposo veio usar o toalete. E veio uma menininha chamada Isabelle dizendo que assiste os canais aqui do... Os vídeos aqui do canal. E eu quero mandar um beijo pra vocês. Você é linda, Deus abençoe sua vida. Ela mora bem pertinho aqui da minha casa. Já combinei com ela pra ela vir aqui em casa pra brincar com a Sarinha. E gravar alguns vídeos comigo. Beijo, Isa. Deus abençoe. Tchau. 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 Olha aí, Clara. Vamos, vamos. Tchau. Tchau. Tchau, neném. Tchau, neném. Tchau. Clarinha. Tchau, neném. Tchau. Tchau. oi gente tudo bem hoje já é outro dia então ontem foi um evento do dia do evangélico aqui na minha cidade foi uma benção tinha muita gente várias pessoas se renderam a cristo e tinha várias religiões sabe mas o único objetivo de adorar a deus sabe de glorificar o nome do senhor eu espero que vocês tenham gostado desse vlog e até o próximo vídeo tchau tchau